Quem te mudar? Cabeça pra cima. Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela Rede Boas Novas de Televisão. Obrigado por me receber na tua casa. Chama a família, chama os amigos, liga pra quem você puder ligar, avisa que está começando o Cabeça, o assunto hoje é muito interessante, muito bacana. Eu fico feliz de poder entrar na tua casa com assuntos sempre interessantes, com informações sempre pertinentes para o teu dia a dia. Esse é o objetivo do Cabeça pra Cima, esse é o objetivo da Boas Novas. E você pode assistir a nossa programação aí pela sua televisão ou em www.boasnovas.tv. Agora você assiste também a gente no Rio, um canal digital. Colocamos a nossa antena lá no Sumaré, era um sonho antigo da Boas Novas. Quem já viu nossas matérias aí espalhadas pelo nosso telejornal e pelo Notícia Minuto, deve ter visto a dona Rebeca falando isso, era um sonho antigo da TV, colocar uma antena lá no Sumaré e ela está lá, transmitindo em sinal digital para todo o Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense. Segundo o Juan, até onde a vista alcança, a Boas Novas chega. Em fevereiro a gente também vai estar em São Paulo no canal digital, a antena vai estar lá na Avenida Paulista, uma das avenidas mais importantes do mundo. E a antena da Boas Novas vai estar lá. Você assiste também a gente pela Gênesis, nós temos uma cooperação, Boas Novas Gênesis. A gente chega através da Gênesis onde a gente não chegava e a Gênesis chega através da Boas Novas onde ela não chegava. Então não tem como não assistir Boas Novas, assiste no iPad, no iPhone, no seu smartphone, no tablet, no aplicativo. Só não assiste se não quiser. Prazer ter você aqui, prazer receber teus e-mails, tuas sugestões, tuas críticas, teus elogios. Quando você fica zangado e reclama, a gente lê tudo e procura atender suas demandas, seus pedidos. Então vamos lá, começar o Cabeça Pra Cima na sua companhia. Você alguma vez já sentiu uma tonteira muito forte, muito violenta e não conseguiu ficar em pé? Pode ser labirintite? Pode ser. A gente vai ver se é agora no Cabeça Pra Cima, porque a gente vai falar sobre isso, sobre labirintite, o que é, quem tem, como é que acontece, qual o remédio, como é que fica curado, se tem cura. Enfim, nossos especialistas vão conversar aqui comigo e vão passar todas as informações pra você. Quem vem primeiro é o informativo do Cabeça Pra Cima e daqui a pouco eu volto pro debate. Segundo uma pesquisa realizada na Unifesp, a vertigem é o principal sintoma da labirintite e é a quarta queixa entre os homens e a sétima entre as mulheres. Ela atinge cerca de 33% das pessoas em algum momento da vida. Na terceira idade, a doença se torna mais frequente, podendo atingir até 65%. A labirintopatia se manifesta em geral depois dos 40, 50 anos. Os sintomas mais comuns são tontura, atordoamento, sensação de cabeça leve, impressão de queda, estabilidade, náuseas e vômitos. De acordo com médicos, quem apresenta esse sintoma deve procurar por auxílio profissional para diagnóstico e tratamento. Aí, grande Mário Garritano, sempre trazendo informações relevantes pra gente, colaborando, a brilhantando, né Mariola, cabeça pra cima. Tema de hoje, labirintite. Eu recebo José Rafael de Castro Júnior, ele é otorrinolaringologista do Hospital Caxias Dor, Quinta Dor e Copa Star. Tudo bem, José Rafael? Obrigado por ter vindo. Tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite. Legal. Rede Dor sempre trazendo bons profissionais aqui pro Cabeça Pra Cima, através da assessoria da Aline. Muito legal ter você aqui, assim como os seus companheiros de trabalho estão sempre conosco, tá bom? Obrigado. Obrigado. Quem tá comigo também é o Fabrício Hampshire. É isso, Fabrício? Hampshire. Hampshire. Ele é neurologista do Hospital Caxias Dor. Tudo bem, Fabrício? Obrigado por ter vindo. Tudo ótimo. Prazer é meu estar aqui com vocês pra esse bate-papo. Legal. E completa o nosso time hoje, a Ana Flávia Assis. Ela é cardiologista do Hospital Caxias Dor. Toda a Rede Dor presente hoje aqui na Cabeça Pra Cima. Olá. Que legal. Tudo bem, Ana? Tudo tranquilo. Estamos juntos aí pra gente debater sobre esse tema maravilhoso. Obrigado por ter vindo, tá? De nada. Labirintite. Eu, recentemente, um amigo meu, César, reclamou de labirintite e eu fiquei impressionado porque ele não conseguia andar. Ele teve que ficar deitado. E eu tava lendo a pesquisa pro programa e isso é fato. É tão violento que a pessoa não consegue nem ficar em pé, às vezes, né? Mas eu queria começar do básico. O que que é a labirintite? Na realidade, a labirintite é um nome que ficou popular. É o popular. É a labirintite. Ela nada mais descreve que um sintoma da patologia que é a tonteira, que é a tontura. Dentro das tonturas, nós temos as tonteiras que são originárias do ouvido, do órgão auditivo e do vestíbulo, que é o órgão que nos dá o equilíbrio. E temos as tonturas de outras causas, fora do ouvido, que o ouvido passa a ser apenas uma expressão da manifestação dessa doença que está comprometendo o órgão e dando esse desequilíbrio. Quando ela é dita uma vertigem do propriamente causada pelo ouvido, elas recebem o nome, como ele citou, labirintopatias. E normalmente elas são as vertigens mais violentas que se está descrevendo, como as vertigens rotatórias. Essas que o cara não consegue ficar de pé, no cara. As vertigens... Vai a nocaute. Elas podem ser desde mais brandas, mais leves, apenas um incômodo para andar, um desvio de marcha, uma dificuldade de focar aonde você está olhando, até essa que você falou acentuada, que não levanta da cama, que a pessoa tem que ser amparada para ir ao banheiro, cai da cama, a gente tem que ampará-la para que ela não caia da cama mesmo, deitada, porque ela perde o nosso órgão labirinto, ele nos dá a possibilidade de estarmos em pé, equilibrados no espaço. Sem ele, a gente cai. A gravidade faz com que a gente caia. Associado ao labirinto, nós temos nossos olhos e a própria excepção, que são os tatos, tudo isso que nos dá a nossa posição espacial. Quando um desse falha, e o principal nesse mecanismo é o labirinto, já era. É o labirinto que permite as acrobacias, você fechar os olhos, dar um mergulho, ele te mantém ainda orientado no espaço. Uma coisa boa do Cabeça para Cima, a gente sempre fala, eu, Celeste, Dona Rebeca, quando conversa sobre o programa, é como a gente aprende aqui no Cabeça para Cima. Nós tratamos aqui de vários assuntos, diversos assuntos. E é impressionante a capacidade de informação que a gente absorve, e aí com certeza quem está em casa também. Eu estava lendo sobre isso, José, o labirinto, só para aprofundar um pouco com o José Rafael, porque ele é o torrino, essa questão do labirinto. Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque a labirintite, o nome popular, está associado a esse órgão, que é o labirinto. O que é o labirinto, para a galera em casa entender? O labirinto, o sistema auditivo, nós temos o pavilhão auricular, com o conduto, que é onde, esse caninho, que a gente, onde muita gente usa cotonete, porque não deve. Ah, não deve? Não deve. Não deve usar cotonete? É, ele não limpa e empurra tudo lá para dentro. Nunca? Nunca. Espera aí, vamos abrir um parênteses. Vamos abrir um parênteses no Cabeça para Cima. Como assim? Toda cera que ele produz, ele expele, ele mesmo coloca para fora. Raros são os pacientes que têm, por uma gênese dele mesmo, uma produção exagerada da cera, e que esse vai ter que sempre no torrino tirar. Então, cotonete inventaram para vender palito de plástico com algodão? Antigamente, eu brinqueava que era para limpar... O excesso de higiene que é danoso, né? Não necessita. Não necessita. Pode parar de usar. Tome o seu banho normal, com a toalha que você se enxugou, enxuga o seu pavilhão auricular e acabou. E aquela lavagem? Agora eu já entrei no outro assunto aqui. E aquela lavagem que os otorrinos fazem? A lavagem é exatamente quando esse paciente, pelo uso do cotonete, ele impactou a cera... Rapaz, a Mayla vai quicar, minha caçula, de alegria. Ou algumas pessoas que têm essa produção excessiva. Mas vamos lá, e o labirinto? Esse é o ouvido externo. Nós temos a seguir, a partir da membrana timpânica, o ouvido médio, que é formado pela membrana e três ossículos, martelo, bigorna e estribo. O estribo é o menor órgão, o menor osso do corpo, é microscópio. É micro. Micro. E a tuba, que é um canal que comunica com o nariz, esse é o ouvido médio. A partir daí, a partir do estribo, de uma janela chamada oval, nós teremos o ouvido interno. Aí é o nosso foco. No ouvido interno, você vai ter o labirinto, que é um órgão com três canais, que chamam canais centriculares, e o sáculo e o trículo, que são duas vesículas. Dentro desse órgão, você tem líquido. Tem um líquido. E dentro desse líquido, você tem uns cristais, que se chama osteófitos. Esses cristais ficam ali boiando. Quando a gente roda muito, quando viaja, algumas pessoas têm mais sensibilidade e tentam ter. É por esse movimento. Esse desequilíbrio desse líquido, esse chacoalhamento desse líquido. E uma das patologias mais comuns da labirintite, que é a vertigem paroxística benigna, vem do posicionamento inadequado desses cristais. Aí você tem que fazer manobras de reabilitação vestibular para recolocá-lo. Essas são as doenças mais comuns do labirinto. Pós-virais, infecções que comprometam o nervo, o nervo vestíbulo coclear, desse labirinto sai um nervo. E da cóclea, que fica do lado do labirinto, sai o nervo auditivo. Eles se unem, vão para um tronco cefálico e para o cérebro. A partir daí, você tem a noção espacial. Bilateral, você tem a noção de onde você está. Essa é bilateral. Olha, o corpo humano é sensacional. Fantástico. Vocês que são médicos, que eu tenho vários médicos na minha família. E eu acho sensacional o corpo humano. Essa história, essa descrição que você deu da composição de um órgão da gente, o ouvido, que é responsável pelo... Eu acho que as pessoas, se não sabiam, não estão sabendo agora, mas que é responsável pela audição e pelo equilíbrio. Nós estamos aqui equilibrados, a gente anda, a gente corre. Graças ao labirinto. Graças ao labirinto. Que loucura. Fabrício, aí José Rafael falou que quando afeta, quando chega lá no cérebro, você assume. Qual é a tua queixa mais recorrente de consultório a partir da labirintite? O que tem a ver com a tua área? É importante até a gente pontuar em relação ao que o paciente sente, como ele relata, que às vezes a pessoa coloca como tonteira e às vezes não é tonteira, é um outro sintoma, que, por exemplo, se a gente for conceitualmente, a gente pode pensar em tonteira, na sensação de mal-estar, de escurecimento de visão, uma fraqueza. E quanto à vertigem, propriamente, dá mais essa sensação de rotação, como se estivesse rodando, ou de oscilação, como se estivesse num barco dentro de uma maré mais intensa. São coisas diferentes, que vão dar diagnósticos diferentes. Que vai orientar o médico, pela coleta da história do exame, há algumas possibilidades. No que se diz respeito à labirintite, como é conhecida, como muito bem o doutor José Rafael já colocou, a vertigem é o mais proeminente, essa sensação rotatória ou oscilatória. E dá dependência da maneira como surge o sintoma, a instalação, se ela é gradual ou é súbita, se ela dura segundos, minutos, dias. Se tem sintomas associados, no caso das labirintopatias, é muito comum as náuseas, os vômitos, e também fatores que desencadeiam. Isso tudo são pistas para o médico. Por exemplo, na vertigem paroxística benigna, se esse quadro vertiginoso é piorado ou desencadeado por movimentos bruscos da cabeça, vai se botando mais pontos para esse diagnóstico. Então, no que se diz respeito a esses sintomas, é muito abrangente. Por exemplo, na neurologia, existem manifestações da enxaqueca, que é uma doença do cérebro, não é uma dor de cabeça apenas. É uma alteração bioquímica em várias áreas do cérebro, que podem gerar dor de cabeça, mas podem dar um quadro vertiginoso. Semelhante a uma crise de uma labirintopatia. Você pode confundir uma enxaqueca com uma labirintopatia. Isso. E dentre muitas outras coisas. Às vezes a pessoa está sofrendo um acidente vascular cerebral. E uma das manifestações, às vezes, é só um quadro vertiginoso. E aí, compete ao médico, colher a história adequadamente, fazer um exame neurológico apurado, para justamente diferenciar. O que a gente vê muito no consultório de neurologia, infelizmente, que, como é muito comum em mulheres jovens, por exemplo, a esclerose múltipla, muitas vezes ela tem um quadro vertiginoso que dura semanas, e que é atribuído a uma labirintite, quando você vai ver, na verdade, é um surto da doença. E se perdeu tempo no tratamento. Então, é uma coisa que requer um cuidado, daí a importância da pessoa não se automedicar, não achar que está resolvido simplesmente com a busca de um medicamento na farmácia. Requer a avaliação de profissional. E, inicialmente, o otorrino-laringologista é o profissional ideal para fazer essa diferenciação. Essa semana a gente falou, não sei se você já falou, não sei se já foi para o ar, mas a gente já gravou, sobre dor nas costas. E a galera estava falando isso, da importância de não se automedicar. As pessoas, eu não sei, eu não sei, eu só precisei comprar remédio fora do Brasil duas vezes. E uma vez nem era remédio, eu fui comprar colírio, aliás, foi sensacional, porque eu entrei numa farmácia em Atenas e aí a galera lá dentro fala assim, senta que lá vai a história. Eu entrei numa farmácia, eu tinha nadado no hotel, tive um day off, e aí fui para a piscina do hotel nadar e depois fui comprar um colírio. Entrei na farmácia e olhei, era um senhor que estava no balcão, perguntei se ele falava inglês, ele nem me respondeu. O grego é muito assim, né? Barrista, né? É, né? Ele é todo, né? Aí ele nem me respondeu. Aí eu olhei para ele, eu já tinha tido uma experiência anterior assim também, eu virei e fiz assim para ele, ó. Aí ele me olhou e falou assim, colírio? Eu falei, ué, tu fala português, cara? Tu é brasileiro, tu fala português? E ele continuou mudo, foi lá, pegou o colírio, aí falou com um cara em grego lá. Eu vi que não era grego, aí ele trouxe uma caixinha escrito colírio, com um K, assim, colírio. É o nosso radical, né, lá de trás. Então, essa história de automedicação faz mal, né? Com certeza. Ana, e na tua área, como é que se relaciona a cardiologia com a labirintite? É, muitas vezes o paciente vai ao meu consultório e aí diz, doutora, Ana Flávia, eu estou com tonteira. É, então, eu já fui no otorrino e o otorrino disse que eu não tenho nada. Eu já fui no neuro, o neuro, já fiz tomografia e eu não tenho absolutamente nada do ouvido e nem do cérebro. E aí, o neuro me mandou procurar o cardiologista. E aí, o que tem a ver a tonteira com o cardiologista? Muita coisa. São várias doenças cardiológicas, cérebro, quer dizer, na verdade, cérebro cardiovasculares, que levam a tonteira e que tem muita correlação com o cardiologista. Então, a gente, sempre que o paciente chega com uma tonteira, a gente também tem que fazer uma anamnese adequada, um exame físico adequado e a gente pode descobrir que é uma coisa cardiológica. Então, por exemplo, as arritmias, né, são o descompasso do coração. Então, o paciente, ele pode ter uma fibrilação atrial, por exemplo, que é a arritmia mais comum no idoso, em que o coração, os átrios, batem descompassadamente e aí sai menos sangue para o cérebro. São as causas que levam à diminuição do fluxo sanguíneo, causas cardiológicas que levam à diminuição do fluxo sanguíneo cerebral. Então, a arritmia pode causar isso. Então, a gente vai lá, ausculta o doente, vê que o ritmo está irregular e, dessa forma, a gente descobre que ele está lá, faz o eletro e ele tem lá uma arritmia que pode levar a uma tonteira. Por exemplo, às vezes, uma outra arritmia, um bloqueio do coração, pode ter um BAVT, um bloqueio AV total. Também a gente diagnostica pelo eletro e o paciente tem menos fluxo de sangue para o cérebro e isso dá a famosa tonteira. Uma outra causa, a própria pressão arterial, tanto elevada quanto baixa. Às vezes, o paciente chega lá com níveis de pressão 22, 25, estou com tonteira. Então, a gente diagnostica imediatamente e manda o doente para uma emergência. Às vezes, existem pacientes que têm a chamada hipotensão postural, em que o paciente está numa posição, por exemplo, deitado e, de repente, ele levanta abruptamente e existe uma queda de pressão e, na mesma hora, sente a tonteira e isso pode até caminhar para um desmaio completo, que é a síncope. Então, isso também é uma coisa importante. Às vezes, a hipotensão postural está associada a alguns medicamentos. Os pacientes que tomam o diurético, que é a nossa prática cardiológica, é muito comum o uso de diuréticos. O famoso LASICS, a hidroclorotiazida, a maioria da nossa população toma o diurético para controlar a pressão. E, às vezes, toma excessivamente. Fala assim, ah, minha perna está inchada hoje. Toma um remédio. Vou tomar um diurético para desinchar. E aí, o que acontece? Toma em excesso, a pessoa está ali deitadinha. Quando levanta, queda de pressão abrupta, na mesma hora, tonteira. Ana, eu preciso ir para o intervalo e eu volto já para a gente continuar esse papo. Eu quero perguntar sobre isso que você falou. Às vezes, eu sinto isso, acho que uma grande parte da população. Essa história de você levantar, de repente, tem até dicas para evitar isso. Isso é bem legal. É, legal. A gente volta já com Cabeça para Cima, falando hoje sobre labirintite. Cabeça para Cima de volta falando sobre labirintite com um time especial aqui hoje de especialistas. Tem otorrinolaringologista, tem cardiologista, tem neurologista, todo mundo para te ajudar a entender essa história e te dar o caminho para o tratamento e para a cura. Uma certeza é, não vá na farmácia comprar remédio para fazer automedicação se ninguém mandou. Porque aqui no Brasil ainda tem isso. Melhorou muito. Melhorou muito. Hoje em dia, você já tem muitos remédios que sem receita você não compra, né? Mas ainda assim, o cara tem um farmacêutico lá. Que vende. Que vende. Infelizmente, pela falência do sistema de saúde, né? A pessoa às vezes vai levar meses para uma consulta e quem sofre tem pressa e acaba o caminho mais rápido. Que loucura. José, ficou uma dúvida de um telespectador a respeito do cotonete. Mandou uma pergunta para a gente. Você falou para não usar cotonete. Você foi enfático. Não use cotonete. Aí o telespectador perguntou, se tiver com uma coceira no ouvido, o cotonete ajuda a curar a coceira? O cotonete também é uma coisa contraindicada para a coceira. Se usar, você vai estimular, vai coçar cada vez mais. Quando está com coceira no ouvido, a causa mais comum teria que se examinar em seu ouvido, mas a causa mais comum são dermatites. São eczemas que ocorrem na pele do condutor auditivo. Que é uma pele muito frágil, muito fina. E aí você tem que usar antialérgico e gotas otológicas para diminuir a coceira. E a indicação, no caso de quem tem essa dermatite, as duas mais importantes, é não molhar o ouvido, que piora a coceira, e não usar o cotonete, que também piora a coceira. E pode levar a uma coisa pior, que é ferir a pele e levar a uma otite infecciosa. Aí você tem dois problemas. Tem a dermatite mais a infecção. O cotonete, então, nem nessa parte aqui, assim, de dentro. José Rafael, você está trazendo uma informação traumática para muitas pessoas. Bombástica. Isso aí foi. Bombástica. Ana, a gente estava falando antes do intervalo, a questão das tonturas de quando a pessoa levanta. Outro dia mesmo, eu levantei... Me sentiu mal. Não, eu não me senti mal. A visão ficou meio turva. É, dá uma coisa, sim. Realmente. Essa, puxando agora para o nosso tema, na vertigem postural, essa é o sintoma básico. Eu levantei, fiquei tonto, tive que deitar de novo. Foi só rodar. Ou eu virei a cabeça. Ou você tem que parar, se segurar. Às vezes cai. Mas isso é uma vertigem postural. Mas por quê? Porque você estava mal sentado ou deitado? Normalmente é por aquilo que a gente conversou antes da vertigem paroxística benigna. Essa é a mais comum, mas existem outras. Vai ter que procurar um acompanhamento. No consultório de otorrino, a gente tem exames específicos para definir se o tipo da labirintite é da área de otorrino, que são geralmente as periféricas, as síndromes vestibulares periféricas, ou se elas são centrais, que é da área do colega do neurologista. Aí a gente vai encaminhá-lo. Existem sinais que a gente examina, que é o nistagmo, tanto horizontal quanto vertical. Normalmente eles são das labirintites periféricas, do problema de ouvido. Quando eles são mistos, tanto para cima quanto para baixo, e quando não tem latência, quando atravessa, normalmente são da... Então nós temos duas, as labirintites periféricas e as centrais. E as centrais. E existem também, como a Flávia falou muito bem, de origem cardiológica, de origem reumatológica, de origem inflamatórias, virais, traumáticas, um traumatismo cranioencefárico, você pode ter uma labirintite a partir desse trauma. Então uma gama de patologias podem nos gerar uma labirintite. Ou seja, várias questões podem causar a labirintite. Porque normalmente as pessoas associam, normalmente, a uma otite, ao ouvido. Então são várias questões. E o que é pior, como a gente citou até, como a labirintite virou um termo corriqueiro, a pessoa lá acha que a labirintite não tem gravidade nenhuma. Pode ser uma coisa muito grave, até tumores de ângulo ponto cerebelar, tumores de força média, de força posterior, podem dar tonteira. E é uma coisa muito mais grave. E também, o outro lado, a pessoa fala, ah, eu tenho labirintite, eu não tenho cura. Quando a grande maioria das labirintites são curáveis. É porque dizem que a labirintite é uma doença autolimitada. Isso. Que na maioria... Informação aguda e depois ela segue. E talvez fosse até melhor colocar como um quadro vertiginoso e que abre o leque para várias possibilidades. Desde simples até mais complexo. Porque se é um ponto como labirintite, além de não ser um termo tecnicamente real, é algo muito restritivo. Tem situações, às vezes, que são oriundos até de um quadro psiquiátrico. Um paciente com um quadro de ansiedade grave e que pode ter uma vertigem fóbica. E aí você investiga todo jeito, no encontro, quando você vai ver detidamente, até num exame psíquico, você percebe que é uma manifestação da ansiedade. Ou, às vezes, até medicamentos que a pessoa usa por outra razão. Tem uma infecção e usa um antibiótico. Como efeito colateral, leva um quadro vertiginoso. Então, realmente, é algo muito abrangente. É um leque muito grande. Várias drogas, você pode ter crises labirínticas por uso de um remédio. Ela citou a hidroclorotiazida, os antibióticos à base de aminoglicosídeos, que é uma classe, ele pode dar tanto surdez quanto labirintite e outros. Eu tive um paciente que usou, ele teve uma infecção no coração, na válvula do coração. Chama-se endocardite infecciosa. Esse paciente, ele usou, durante algum tempo, o aminoglicosídeo, que é esse antibiótico, que pode afetar diretamente o ouvido interno. E ele ficou com um desequilíbrio gravíssimo de, realmente, ficar deitado o tempo todo. Ele não conseguia ter uma vida de relação. Porque o antibiótico foi comprovado, fez testes, e o antibiótico, realmente, agrediu o ouvido interno, o labirinto. E ele ficou, assim, gravíssimo durante meses. Depois, com o tempo, ele foi reabilitando esse ouvido interno. Hoje em dia, ele vai até lá no Caxias Dó, de vez em quando, com um pouco de tonteira ainda. Mas aí, ele tem outros problemas relacionados, a pressão alta também. E ele ficou, realmente, muito grave. Pelo uso, para tratar uma infecção do coração. Atingiu, foi um efeito colateral gravíssimo do antibiótico. Quais são os sintomas clássicos da labirintite? Assim, porque eu estou vendo que nós temos três áreas distintas. E como vocês já falaram, a labirintite, na verdade, é o termo popular para as vertigens, para as tonturas. E aí, a gente vai avaliar a gravidade dessa vertigem, a gravidade dessa tontura. Mas os sintomas clássicos da... O sintoma clássico da labirintite é a vertigem rotatória. A casa toda roda, ou ele se sente rodando, ou ele se sente em estabilidade para andar, parece que está pisando em nuvens, está alto. Ou ele está tudo junto, ou ele está desviando a marcha. Ele não consegue andar... Consegue andar em linha reta. Você manda ele parar, ele não consegue, ele cai para um lado ou cai para o outro. Pode associar o que é comum, náuseas, vômitos, a pessoa tem muita sudorese, muitas vezes você vai agravando o processo. Tem pacientes que se queixam também de diarreia, bambeza nas pernas, todos esses sintomas neurovegetativos. São clássicos, né? Bom, o álcool, então, é um causador de labirintite. O álcool causa uma labirintite. Nós estamos tontos, porque o álcool nos dá uma labirintite. E o que tem de bebum, que não consegue andar em linha reta aí, né? É, uma labirintite etílica. O álcool causa uma labirintite. Então, todo tratamento de labirintite, a gente tira uma série de excitantes, que é a cafeína, que está no chá, no café, no refrigerante, o álcool, o fumo, porque todos são estimulantes labirintite. Fumo, inclusive. Fala, Fabrício. Agora, vale uma ressalva em relação ao álcool, no uso, além do indicado, né? É claro, né? A intoxicação normal. Existe um comprometimento de várias áreas, né? O labirinto é comprometido, mas outras áreas também. Claro. Áreas envolvidas do sistema nervoso central com equilíbrio, que é o cerebelo, entram em curto-circuito, além da desidratação, de uma série de consequências do uso da substância. Fora que o álcool pode dilatar o coração também. Também, Ana Flávia. Pode fazer cardiomiopatia dilatada. Cronicamente, né? Exatamente. O uso crônico, além de cirrose hepática. Claro, né? Ou seja, beba moderadamente, que a gente recomenda uma taça, um cálice de vinho diário. A grande questão do álcool, da droga, é você saber dosar esse moderadamente, né? Perfeito, isso aí. Que é o difícil da questão, né? Tem gente que não sabe. E o risco é que, se você nunca bebeu e você bebe um gole, pode desencadear imediatamente uma série de problemas, uma dependência química, uma dependência... Como cigarro, droga, tudo isso. Qualquer coisa, né? Então, assim, se você nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou nada, querido, continua assim. Você está na boa. É bem limpo, é. É, mantenha-se limpo, que é um bom conselho. Como diz o Chico Buarque, ouça um bom conselho que eu lhe dou de graça. Isso aí. Eu preciso e eu intervalo já e eu volto já já para a gente continuar esse papo sobre labirintite. Volto já. Cabeça pra cima de volta. Eu quero voltar agradecendo a você, Semeador de Boas Novas, que colabora com a emissora. Você que assiste a nossa programação, você que entende que é bom que a gente esteja no ar. Muito obrigado pela sua colaboração. Muito obrigado quando você elogia, quando você fala da gente para outras pessoas, quando você ora por nós, a oração é um negócio poderoso para muitas questões. E eu acredito nisso. Então, ore, continue orando, sempre. Ore por nós, ore por esse trabalho, ore pela sua vida, ore pela vida de quem você ama, ore pelos seus amigos, ore pelos seus inimigos. Jesus manda fazer isso, é a parte difícil da história. Aliás, com Jesus tem um monte de parte difícil, mas por outro lado tem tanta parte fácil, ou difícil que se torna fácil, mas você sabe disso melhor do que eu. Então, muito obrigado, tá? Pra você que é Semeador, um beijo, continue sempre ajudando e colaborando com a gente. Bom, o que que a gente faz? Diagnosticamos labirintite. E aí? Remédio, tratamento? A partir do... Você falou o mais importante. O mais importante é diagnosticar... Diagnosticar. O tipo e tal. Por uma labirintopatia ou não. E diagnosticar de onde ela a causa. A origem. O que causou. Se ela é uma patologia causada por uma labirintopatia, um problema labiríntico, a primeira coisa que você vai fazer é tentar tirar esse paciente da crise. Para você tirá-lo da crise, nós temos uma série de drogas, desde vasodilatadores que você dá, são comprimidos, remédios que funcionam em origem cerebral nos vasos sanguíneos. Existem remédios para enjoo, para náusea, que também são depressores labirínticos. E existe a reabilitação vestibular, que é uma fisioterapia de posição, de postura, muito importante para ele ir voltando às suas atividades normais. Porque muitas das vezes ela é completamente... Impossibilita trabalho, impossibilita a vida... O paciente, isso. A vida cotidiana. Teve que fazer. Orientá-lo a respeito de não beber, não fumar, as refeições serem mais espaçadas, pelo menos 4 a 5 durante o tempo que ele está acordado. Por quê, José? Porque pela quantidade de alimentação, você pode ter alterações no seu metabolismo, isso também altera o labirinto. Diminuir tudo que tenha química, conservantes, aromatizantes, corantes, porque o órgão do labirinto é muito sensível à química. Então, quando você tem fatores que entram na sua circulação, são células ciliadas, são células nervosas, elas são afetadas com isso. Então, fica mais fácil de você controlar. A cafeína, como eu falei anteriormente, café, chá, os refrigerantes... Tem que parar também, evitar. Ou seja, o cara tem que dar uma... Tem, tem que dar. Botar o pé no freio, né? Tem que ter uma alimentação mais natural, mais tranquila. Pode comer o arroz, o feijão, carne, verdura, tudo normal, tomar o seu suco, não tem problema algum. Mas esses estimulantes, essas atividades são importantes. E, de acordo com o diagnóstico, se você teve um diagnóstico de que tem um problema cardiológico, um problema neurológico, um problema reumatológico, alguma outra coisa, aí a gente vai encaminhar para o profissional adequado para dar continuidade e, conjuntamente, eu digo que é uma especialidade multidisciplinar. Trabalha com otorrino, como eu citei, o fonoterapeuta, que normalmente pode nos auxiliar, nessa fisioterapia, que é a reabilitação vestibular, que ele faz de posição, de postura, vai duas, três vezes na clínica e que tem um resultado excelente e rápido. E a gente vai seguindo e vendo o que ele precisa. A labirintística, a gente tem que dar sedativas, os bens de azepílicos, outras ficam mais com medicação mais simples, aí você vai sentindo. Tem tratamento para tudo. Qual é, tem uma idade mínima ou máxima, você pode nunca ter em um dia? É, geralmente é a partir dos 40, né? 40, 50 anos é mais comum. Normalmente, cerca de 33% da população terá uma crise de labirinto. É, muita gente. E se chegar na terceira idade, mais de 65% também terá. Olha. Pode começar na infância, pode começar do nascimento. Nossa. Pode começar com os problemas de ouvido desde pequeno. Exatamente. E não só de origem virais, mas de origem congênita também, por má formação, isso tudo. E como ela citou, a partir dos 40, 50, fica bem mais frequente. As labirintopatias vão aparecer mais. E a gente brinca que, às vezes, tem os temas que, normalmente, a mulher tem mais. E a Celeste fica aqui revoltada quando ela escuta um negócio. A mulher só diz que o homem tem mais. É, mas, por exemplo, a labirintite. Por que a mulher tem mais, Fabrício? A labirintite. É, tratando da questão da vertigem paroxística benigna, eu acho que até o José Rafael vai responder melhor que eu nesse sentido. Mas, puxando para as doenças neurológicas que levam ao quadro vertiginoso, certamente a enxaqueca é mais comum na mulher por uma questão genética mesmo. É genética. E, enfim, a própria esclerose múltipla é mais comum em mulher, mas não é restrito. A gente nunca pode, é que nem os franceses diziam, na medicina, como no amor, nem nunca, nem sempre. Então, você não pode generalizar. Existe o que é comum, mas a medicina é pautada no dia a dia de coisas muito incomuns. É, isso é sensacional. E no meu consultório vão muito mais mulheres com a queixa de tonteira que o homem. Isso é interessante. Mas isso aí também não é uma questão estatística, também é uma questão que a gente já discutiu aqui, que o homem não gosta de ir à médica. Com certeza. Tem isso também. A gente tem muito mais medo. Mas tem uma questão científica. A mulher se preocupa mais. Vai mais. Vai. Se cuida mais, talvez. Existe essa labirintite que a gente diz de origem hormonal, que ela pode ser determinada tanto pelo hipo como pelo hipertireoidismo, as doenças da tireoide. E também por alterações hormonais, ovarianas, que a mulher é muito... Muito mais suscetível, né? É muito mais suscetível. Então, por essa questão também aumenta o índice... Sim, de mulheres com mais essa queixa de tonteira do que o homem. Em relação ao que o Fabrício citou muito bem, a vertigem fóbica, que aí eu não saberia dizer se tem uma maior expressão masculina ou feminina, mas... A psiquiátrica, né? Normalmente, é... É bem prevalente. E na terceira idade, é importante ter isso em mente. Nós envelhecemos. A pele envelhece. O labirinto envelhece. Então, fica mais sujeito. Até porque acaba tendo que usar medicamentos para outras patologias. Então, certamente, isso vai ser muito comum o avô, o avó, o tio mais velho, se queixar de um quadro vertiginoso, porque também está muito sujeito. A presbiacuzia, que é a degeneração fisiológica do nervo vestíbulo coclear, que dá o equilíbrio, que dá a audição. Então, é mais comum quando você é mais velho. Tem como prevenir? Tem. Como é que a gente previne nas áreas respectivas de vocês? Como é que a gente previne, Ana Paula? É, no caso do paciente com hipertensão, tratamento adequado, o ideal é que ele tome a medicação todos os dias. Tem paciente que às vezes fala, ah, hoje eu vou beber, não vou tomar o remédio da pressão. Isso é muito comum. E eu falo, não, você beba a sua cerveja, mas tome o seu remédio. Ah, pode tomar o remédio? Pode. Para a pressão com cerveja? Todo mundo fala que não, mas eu aconselho. Toma o seu remédio de manhã, depois beba moderadamente, um pouquinho de cerveja, à noite, se tiver que tomar o remédio, tome. Mas muitos deixam de tomar. E aí sim, aparecem lá no consultório, na emergência, com a pressão muito alta. No caso da hipotensão postural, que é aquela quando a gente está deitado e levanta, ou quando a gente vai estar deitado e passa rapidamente para a posição em pé, é hidratar melhor. Tentar beber mais líquidos para evitar que aconteça essa hipotensão postural. Tentar ficar melhor hidratado. Até uma causa comum, os diabéticos às vezes reclamam muito de tonteira. E às vezes a causa é a hipoglicemia. A falta de glicose. Exatamente. A falta do açúcar leva também a um quadro de tonteira. E aí tem que estar de olho nisso também. Controle adequado da glicemia. A anemia pode levar a tonteira. Por quê? Menos hemácias, menos oxigênio para o cérebro. E aí a tonteira. Então, correção de anemia é importante também. Até na gravidez, pode ter tonteira. Por quê? O feto, o bebê vai crescendo, comprime a veia cava, que é a principal veia que drena todo o sangue para dentro do coração. Então, se a grávida não tiver cuidado, a gente até aconselha, a grávida tem que dormir do lado esquerdo. Se dormir do lado direito, comprime a veia cava. Virada para o lado esquerdo. Exatamente. Se virar para o lado direito, já na fase avançada, pode ter menos quantidade de sangue chegando ao coração. Consequentemente, menos quantidade saindo do coração. Tonteiras. Então, tudo isso são cuidados que a gente precisa ter para evitar justamente essa questão toda e, às vezes, achar que é labirintite, não é, e é uma outra causa. Me tira uma dúvida, um outro parênteses aqui, que você falou de hidratar e tem uma questão sempre polêmica em relação a dicas que as pessoas dão, sei lá, aquela história, ah, o ovo já foi o vilão do ser humano. Não, coma ovo, ovo. Agora, o ovo, você tem que comer... Não é bem assim, né? Tem o nível de colesterol, mas você vê, os atletas, eles comem, na verdade, mais a clara, por conta da albumina. É, mas se você comer moderadamente, tudo tem que ser moderadamente. Você não vai levar o excesso de colesterol. Se você, claro, se você comer todo dia, três ovos por dia, gema frita, a tendência pode ser que você venha a ter um colesterol mais elevado por conta da alimentação inadequada. Entendi. Não só pelo ovo, mas se você comer outras... Mas não era do ovo, porque eu falei do ovo, mas não era do ovo, não. É da água. Ah, sim, da hidratação. Você falou de hidratar para prevenir a vertigem. Tem alguns pacientes que não podem beber muita água. Essa história, quantos litros de água? Essa história, é verdade. Ah, tem que beber cinco litros de água por dia. O ideal é hidratar bem, né? Dois litros, três litros. Dois tem que tomar por dia? No mínimo, é bom. É verdade isso. É bom para evitar uma série de doenças. Não só para hidratação, mas evita muita coisa, né? Porque a gente é composto de água, né? Normalmente. A gente vai desidratando e a pessoa vai envelhecendo pela desidratação. É, e você tem que lembrar que o órgão do labirinto, ele é líquido e gelatinoso. E esse líquido vem de filtração do sangue. Então, qualquer componente inadequado no sangue, excesso de colesterol, excesso de glicose, diabético, problemas na vascularização que o diabete também leva, tudo isso vai alterar o labirinto e vai te dar a tonteira. O importante é que a hidratação vai dar uma série de benefícios, inclusive nessa questão da hipotensão postural que ela deu um exemplo no início do programa, mas ela acho que queria até fazer uma ressalva que algumas pessoas têm que tomar um cuidado para não se hidratar demais. Por exemplo, quem sofre de insuficiência cardíaca, renal crônico, tem que tomar cuidado. Agora, sem essas doenças, a gente normalmente bebe menos do que deveria. Verdade. Não é hábito do ser humano. Não é hábito do ser humano beber água. Você vai lá no filtro, não é hábito. Isso é assim... E você tem que criar esse hábito, né? Exatamente. Levar sua garrafa ao trabalho, assim, no carro. Aqui na Boas Novas, a gente tem uma caneca. Todo mundo ganhou uma caneca de... Eu vi ali fora, pessoal. É, da Boas Novas. Isso aí. Que é estimula... Desculpa, né? Estimula beber água. Ah, exatamente. E voltando ao que você perguntou, como prevenir uma labirintite? Há várias maneiras. Exercícios físicos frequentes, principalmente natação, exercícios que você tenha mobilidade, como tênis, vôlei, mesmo o futebol, tomando cuidado com os traumas, né? Porque no futebol é como bater a cabeça. Eles vão te dando, naturalmente, um funcionamento adequado do teu labirinto, porque o labirinto precisa de ação para ele funcionar bem. Evitar cafeína, ou evitar em excesso, se você não tem nenhum outro problema. Não beber, ou se beber, beber muito pouco. Não fumar, não fumar, eu acho que é o básico. Fumar, isso aí é? É, não fumar é nada. Então, na minha área de cardiologia, eu tenho que estar estimulando isso o tempo todo. Não fumar é nada. Ter uma alimentação mais natural, evitar fritura, saudável. Fazer o que é bom, né, José? É. Fazer o que é bom. Higiene mental, né? No final das contas, a gente chega à conclusão de que fazer exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, não beber em excesso, fumar, jamais, porque não tem como não fumar em excesso, né? Mandou a fumaça para dentro, irmão? Já era. E se cuidar, né? Sim. Eu preciso de um intervalo e eu volto já para o último bloco do Cabeça Pra Cima de hoje. Até já. Cabeça Pra Cima de volta. Hoje nós estamos falando sobre labirintite. Eu espero que você tenha sido bem informado, como eu fui, porque é sempre bom estar informado para poder fazer aquilo que você deve fazer. se você ficou tonto, vertigem, está com dor, está precisando de ir ao médico, vá. Isso aí. Ao médico. Isso aí. Essa é a melhor mensagem. Olha, eu não posso... Assim, tem que ir. Eu sou homem, eu reconheço que os homens... Estou aqui com o José Rafael, com o Fabrício. São mais rebeldes. Que coisa, né, cara? Homens não gostam de ir ao médico. Não querem, não é verdade. Que coisa isso. A mulher é que tem que levar, a esposa. Não é? Doutora, eu trouxe aqui, ó. É. No laço. É. Que coisa, né? Porque não queria vir. É. Aí a gente acaba descobrindo uma série de doenças. Uma série de coisas. Nós deixamos de falar alguma coisa a respeito da labirintite que vocês queiram falar agora? Deixamos de comentar, porque falamos o que é, sintomas, causas, tratamentos. Quanto tempo dura um tratamento? Em quanto tempo a pessoa fica bem? Depende do grau da labirintite que a pessoa desenvolveu e da causa, da patologia. Porque eu quero dizer que existem até patologias que são cirúrgicas. Ah, é? Bem mais raras. Opera que é o labirinto? Por um labirinto. Você opera e você tem, dá uma hipertensão endolinfática desse líquido, você tem que diminuir essa pressão, senão não sai. Fazer uma punção? Você abre o ouvido por trás pela mastóide e entra, acessa até o labirinto. Nossa. E você tem que fazer isso porque senão não sai. Então, os tratamentos podem ser uma, duas semanas ou levar meses, dependendo da gravidade. Tem cura? Tem cura. E quem já teve, tem de novo? Isso é uma informação importante. Tem cura. Quem já teve, pode ter de novo, principalmente se ele teve e nunca mais seguiu as regras. Mesmo no ouvido que ele teve. Quem teve uma vez, tem mais tendência a ter de novo do que uma pessoa que nunca teve. No mesmo ouvido ou no outro? Normalmente. Tem labirinto dos dois lados, né? Tem, tem. Nós temos labirinto dos dois lados e eles funcionam sincronicamente. Muitas vezes a patologia está maior num lado, menor no outro ou apenas em um lado e não no outro. Tudo é possível. Tudo é possível. José Rafael, muito obrigado pela tua presença hoje aqui no Cabeça Pra Cima, aprendi muito. Espero que, tenho certeza que em casa todo mundo também aprendeu e vai se cuidar. Te agradeço. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Fabrício, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e a disposição. Muito obrigado mesmo. Ana Flávia. Adorei, foi muito bom. Acho que deu para a gente aprender alguma coisa também com os próprios colegas e informar a população de modo geral, né? É, importante isso, né? Procure o médico. É. Não se trate sem o médico. Tem tonteira, o otorrino, o neuro, se nada for diagnosticado, vá ao cardiologista também. A gente precisa de informação. Povo informado, povo educado. É muito melhor, né? País melhor, né? Exatamente. Não é verdade? Com certeza. Enfim, foi bom. Cabeça para cima de hoje, conversar sobre labirintite. Obrigado pela tua companhia. Foi um prazer ter você comigo. Obrigado por me receber. Obrigado mais uma vez a vocês. E a gente termina o programa com boa música. Quem canta para a gente é a Keila Gleick. Tchau. 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 O meu passado, o meu presente O meu futuro, nada pode me afastar O meu passado foi apagado E em meu presente eu escolho obedecer O meu futuro em Tuas mãos está Tuas promessas me guerei Não abro mão de tudo que conquistou Com minha cruz Jesus Estou certo Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos preservados poderão Me afastar do Teu amor Jesus Muito certo Que nem angústia ou tribulação Fome ou perseguição O meu futuro em Tuas mãos está Tuas promessas me guerei Não abro mão de tudo que conquistou Com minha cruz